Ai, Carlico, ó quem tá aqui com nós hoje, família. Fala do homem. E aí, doutor? Botou forte? Forte. Ixi, mano. Só foi falar o forte que o cara deu um trancão no peixão, mano. Caramba, Leandro. Caramba, Leandro, aí cê enguiçou. Traz o neque. E aí, tá bem, mano? Só que tá, hein? Aí, rapaziada, quem lembra dessa carretilha aqui, hein? Caramba, miliano, família. Ô, você foi o primeiro a ganhar carretilha? Foi. Caramba, rapaziada, ele foi o primeiro a ganhar carretilha do peixão, que aí o bichão guardou até hoje, já faz uns anos já, hein? Lógico. Esqueça tudo, família, ó. Você me deu bagulho com o maior amor e carinho, pai, tem que cuidar, né? Aí sim, pai. Ó, família, a carretilha dele aqui, ó, top. Ele até tá com a chileninha que ele foi comprar ali. Ai, Carlica, chileninha branca. Esqueça tudo. Então, hoje você tá preparado pro relo, então, pai? Preparado. Já cortei três hoje, já também nenhum relo, ainda tô com os pincelês de manhã. Ó, então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Júnior pra desenrolar o relo que você demorou, que ele tá com a linha lá também, falou que é boa e não sei o quê, papum. Vamos ver qual que é as ideias, demorou? Deixa eu ver. Vou chamar ele lá. Rapaziada, então tá começando mais um vídeo muito brabo aqui no canal. O vento não tá tão forte, família. Já comentem na quebrada de vocês que tá fazendo bastante vento hoje, porque, ó, hoje tá fraquinho. Já vai dar umas cinco horas da tarde, já deve ser cinco e pouco já, tá ligado? E não... A gente não subiu hoje ainda nenhum, porque é por causa do vento, né? O vento tá começando a vir agora. Cinco e vinte e... Cinco e vinte e um, família, ó. Tá vendo, ó? Então, já deixa muito like, quero cinco mil likes nesse vídeo, porque o relo vai ser insano. Leandrinho versus o Júnior aí. Ativa a notificação pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal aqui, família, que a gente tá arrumando 700 mil. Vamos pra cima. Vários vídeos no dia, se vocês quiserem que eu continue postando aí. Vocês deixam muito comentário, que eu vou estar olhando aqui embaixo, beleza? Eu vou chamar o Júnior lá e vamos ver qual que é as ideias pra ver se ele vai aceitar. É nóis. Então você é o bonzão agora, que é com essa roca aqui. Tecnologia do milho, família. Caramba, falou da minha linha, mas já... É banana agora. Já tá... Ih, não é milho, banana, maracujá, limão, é o quê? É o que você achar melhor. Rapaziada, ó, o Júnior tá enrolando a linha aqui, entendeu? Olha, que alica. Eu quero ver, mano. O Leandro tá forte, vê o forte, tá? Que até rasgou o peixão ali. Rapaziada, o Wendel esculhambou a minha roca, olha o que ele fez aqui, ó. Esculhambou o quê, família? Nem pineca essa daí, rapaziada. O cara nem me deu um tequinho. Rapaziada, ó, seguinte. O Leandro comprou uma linha já, ó. Tá com o peixão brabo e desafiou no relo. Sua linha, vê essa linha dele, e aí? Ah, mas eu vou com pipinha, pipinha zoadinho, né? Não, não. Mostra o pipa aí. Isso é zoado de piquinho? Fibra, fibra, família. Ah, não, não. Para, rapaziada. Comenta aí, esses pipa aqui é muito louco ou não é? Oi, meu mano. Tô liso. Tá liso? Tô. Entendeu, mano. Legal. Pega uma chileninha. Olha lá o Júlio fazendo a boa pra você, ó. Quer uma chileninha? É bem pequena. Ah, não. O cara deu só um tequinho, mano. É um teco. Ele pediu um teco. Eu disse um teco de chileninha. Oi. E aí, ô Júlio? Calma aí, calma aí que não já resolve o seu problema, meu mano. Chileninha tá com a roca novinha, ó. Pede pra enrolar a loja. Esse pipa aqui é muito brabo, família, ó. Já tem um linha. Vibra, fibra. Comenta aí se vocês gostam de empinar isso daí, ó. Biquinho, biquinho. Entendeu? Não gosta não? Gosto de empinar peixão. Tá, mas aqui chegou o seu problema aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Olha a diferença aqui, ó. Doendo empinar um com um e doendo empinar com o outro. Não, meu mano. Eu quero saber se você vai aceitar o relo. Vai ou não vai? Vou, filho. Calma aí. O moleque tá... O Leandro já tá colando o dele aqui, ó. Calma aí. Lembrando... Ele já tá chocando já, Leandro. Lembrando, mas tá um a um, né? Um a um. Tá um a um. Tá um a um. Ele já tá chocando já, Leandro. Por que um? Porque o Leandro cortou uma vez e o Júlio cortou uma vez. Eu não sabia laçar. Ele me cortou. Aí depois eu cortei ele de novo. E agora é minha vez de cortar ele de novo. Tá bom. E agora eu quero ver esse confronto, rapaziada, ó. Linha branca versus a linha amarela aí. Qual? Mano, é a mesma passada, será? Eu não entendo muito. Minha é a minha mais boa. Só é a melhor? A minha é a melhor. A sua é o quê? Fio 4? É, fio 4. Eu tenho fio 10. Fio 10. Fio 4 é o quê? Fio 4 é mais grossa e a fio 10 é mais fina. O número maior é mais fina. Entendeu. Entendeu. Você tá sabendo, hein, doutor? Vamos ver se é bom no real, né? Ah, ele é prendeiro da linha. É o prendeiro. Ah, não, Luquinhas. Olha, Luquinhas. Na moral. Não. Cala a boca, o moleque pira desde o começo. Ah, não. O Luquinhas tá tirando já. Não, vou colocar essa fitona do lado aí na da... Pra não ficar penso, bagulho, parça. Sou chinelo, Luquinhas. Ó, para de chorar. Nutelão, Nutelão. Nutelão, Nutelão. Não tem condição de fazer um negócio desse, não, mano. Fazer a dó. Seguinte, a senhora vai tirar aqui o real aqui. Já comenta quem que vocês acham que vai cortar. Leandro ou o Júnior aí, fechou? Eu. Quem que você acha? Quem que você acha? Qual que ele é melhor? Eu acho que vai perder os dois. Dependendo que nem a... É, lembrando que nem a Lia, né? É o pipeiro, né, pai? É, pipeiro, pipeiro. Ó, vamos ver aí, família. Ó, o Leandro não sabe empinar, não. Aí, ó. Você empina todo dia, pai. Você toma a rela, ó. É, você empina todo dia, entendeu? Vamos, pensa, desculpa. Os caras chegou do trampo aqui, ó. Tá indo empinar agora, entendeu? Olha aí, ó. É que eu já cheguei aqui lá da blusa, tá ligado, né? Então é isso, família. Vai acompanhando, hein? Tá, ok. Pra cima? Vamos lá, não é. Coloca lá de cima lá, ô, Júnior. Ou você quer colocar daqui? Não, eu vou de lá, cachorro. Pode par, então. Uau, o farol tá ligado. O... A lanterna é traseira. Vai, Leandro. A gente tomou o papo, mas... A gente chamou do ano, papo. Tá a mãe do peixão do Leandro. Que miséria tá com esse peixão. Aí, toma pra vocês, tá ligado. Pede pra levar, Jão. Acabou, mano. Acabou. Isso aqui é só pra nós. Aí, rapaziada, rasgou no alto, mano. É ousada, família. Tira o biquinho aí, Jão. Tira o biquinho. Talvez esse que é melhor, né? O cara não sabe empinar um pipa, rapaziada. É louco, tá sozinho, mano. A gente nunca empinou um desse aqui de fibra, rapaziada, ó. Então, ó, eu fiz o tirante assim, ó. Comenta pra ver se tá certo aí ou se tá errado. É horrível essa fibra de fibra aqui, mano. Ó, vai ver o quê, mano? Tem que saber arrumar o bagulho. Adelio, leva lá agora. Rapaziada, enquanto o Júnior tá sentando com o local dele, ó. O Leandro tá mandando busca ali, ó. Ó lá, o bichão tá deixando nem subir. Tá sem vento ainda. Joga no tirante? Quem que é? Vamos lá. Caramba, faz tempo que eu não vejo esse molequinho. Eita, Leandro, assim você toma, Jão. Melhor esperar o Júnior colocar, Jão. Leandro quer bagaçate. O peixão é gigante, né? Olha lá, Júnior tirou. E aqui? Rapaziada, ó. Finalzinho de tarde ainda. O Júnior não conseguiu colocar o Pipa, porque tá sem vento. A gente vai subir o peixão. Arraia, né? O peixão disso só vai cortar. Ô, Leandro, já tá laçando lá embaixo, Jão. Leandro, laçando lá embaixo, lá, família. Vamos ver se o do Júnior vai subir aqui. Isso aqui não vai subir, não, família. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, família. Olha lá, aí tem condicional. Pai, se estoura isso daí, mano. Na moral, já cai aqui já, mano. Vamos cancelar esse rel aí, porque se inventa é ossada, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein. Falamos. Estoura que caja, Jão. Estourou? Vou ver o Leandro laçando lá embaixo. Caramba, que azar da perna, hein. Acho que o Leandro tomou relo também, família. Ele tá enrolando ali, ó. Tomou relo, Leandro? Caramba. E o Júnior enroscou um peixão ali, parceiro. Demora muito pra subir, eu pra lá sei. Tem que marcar esse relo de novo, Jão. Tá ligado, né? Curtou algum? Não. Como que foi o relo? Ah, eu também o relo, cara. O meu cara arrastou na mão. Foi lotado? Foi. Cara, não. Linha nasceu de monte. Ô, louca. Aí sim, rapaziada. Ó, vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Não deu pra laçar o dia completamente sem vento. Sem vento. Não deu pra fazer nada, né? Então ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa o like aí. A gente vai tá marcando esse rel aí de novo. Demorou? Me segue lá no Instagram, pessoal, que eu posto meu dia a dia pra vocês. E eu vou ficando por aqui, família. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês e falhou.